E aí galera, beleza? Estamos aqui no meu canal do YouTube para mais uma videoaula. Na verdade não é nem uma videoaula, é mais uma dica aí, né? A galera tem reclamado aí que não está conseguindo ver o YouTube em tela cheia, né? Deixa eu abrir aqui um vídeo para mostrar melhor o que é isso para vocês. O vídeo de tela cheia seria essa parte aqui, né? Você clicaria aqui, né? E teríamos o que? O vídeo em tela cheia. E está acontecendo exatamente isso aqui com a galera, né? Esse monte de rabiscos aqui coloridos e a pessoa não pode ver. Você tem até o áudio, mas você não tem o vídeo que é o mais importante, né? Eu vou apertar o ESC aqui para voltar para o modo comum, né? E ele volta a aparecer. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês para mostrar como é que a gente resolve esse problema aí de tela cheia. Então, o botão de tela cheia é exatamente esse botãozinho aqui que está piscando, tá? Para resolver esse problema, o que vocês têm que fazer? É bem simples até. Você vai clicar aqui, ó, onde está rolando o vídeo com o botão direito, ok? Clicou com o botão direito, vai aparecer a primeira opção aqui, ó, Settings. Você vai clicar nela, ok? Clicando nela, você vai ter uma caixinha de configuração do Adobe Fast Player. E você pode configurar aí sua webcam, seu microfone, né? Os seus arquivos, enfim. Tem uma série de botõezinhos que você pode estar modificando aqui, os parâmetros. E esse aqui é o primeiro, né? Que é um botãozinho onde tem um pincel. Você tem que desabilitar essa opção aí, ó. Desabilitar, fechar. Pronto, é só isso. Então, eu vou apertar aqui, ó, no botão de tela cheia. Vocês vão verificar aí, ó, o que acontece. Já tem tela cheia. Então, é bem simples, né? É bem fácil aí de reparar esse problema, né? Quero agradecer a galera que tem deixado os comentários aí nos meus cursos, né? Nas minhas videoaulas. E qualquer dúvida é só deixar um comentário aí, fazer uma pergunta. E a gente vai estar tentando explicar da melhor forma possível, né? Sei que muita gente já pediu videoaulas, mas eu preciso ainda estar embasando os assuntos, né? Pra poder passar uma coisa com conteúdo legal pra galera. E é isso aí. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Fui. Fiquem todos com Deus.